12 horas e 12 minutos, deixa eu convidar aqui para o estúdio da Espaço FM, deputado estadual Gustavo Vitorino está com a gente aqui no estúdio, Lino Araújo, que é pré-candidato a vereador aqui em Farroupilha, Aline, Marcelo, assessores, por gentileza. 12 horas e 12 minutos, é muito bom comprar em Sérgio Rossi, materiais de construção, hoje você encontra, são ofertas nunca vistas, piso cerâmico 43 centímetros por 43 classe A, 17,90 ao metro quadrado, piso cerâmico 74 centímetros por 74 classe A, 34,80 ao metro quadrado, cimento supremo Icauê 37,99, cimento cola quartisolite 20 quilos, 13 reais, grande quantidade de fogões, com os últimos lançamentos, tudo à pronta entrega, você encontra direto Sérgio Rossi, materiais de construção, tudo em 11 vezes sem juros, Rossi, na Júlio 1350 fone 3261-2511. Estamos aqui na Espaço FM, o deputado Vitorino está com a gente aqui no estúdio, estamos ao vivo também, repito, aqui no canal do YouTube, no Facebook, estamos no canal do YouTube, falei que temos um aplicativo no site da Espaço, deputado Vitorino, boas-vindas aqui, privilégio conversar contigo ao vivo no estúdio, boas-vindas, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, que alegria estar conversando com vocês aqui da Espaço FM. Olha, é sempre uma alegria quando eu venho a farroupilha, porque cada vez está mais difícil se encontrar emissoras plurais, né? Emissoras plurais que querem a informação, não querem discurso político-ideológico. Então, para pessoas que estão na política como eu, mas que não sou político, eu me sinto extremamente feliz. Então, Espaço FM, para mim, é obrigação sempre que vier a farroupilha. Aí, esse seria outro papo, enfim, mas só para registrar. É uma coisa que a gente aprende na sala de aula, né? Acho que eu já conversei com o senhor isso, de dar espaço para todo mundo. É uma coisa do jornalismo, uma coisa inacreditável que a gente está nessa. Quem tem que ter opinião e decidir sobre o que gosta e o que não gosta é o público, né? A nós, comunicadores, profissionais de comunicação, cabe levar a informação, toda ela. Eu tenho 51 anos de rádio, 47 de jornalismo e garanto a você uma coisa. Como comentarista, eu tenho posição política-ideológica, mas como jornalista, eu não abro mão de passar a informação, mesmo que ela contrarie, muitas vezes, parte daquilo que eu penso. A gente acompanha recentemente, o senhor falava, a imprensa, a destrada e bem paga. Isso. É uma realidade que a gente tem hoje, a destrada e bem paga. A gente tem exemplos, né, de redes nacionais e veículos, jornais. Mas dá muito longe da gente aqui, viu? Não, não, tem muita coisa muito perto. E mais perto ainda. E isso tira a credibilidade, né? Tira a credibilidade. Uma coisa é você ouvir, ouvir uma notícia na Espaço FM. Aí você ouve a notícia numa dessas emissoras, que notadamente tem alinhamento político-ideológico, você fica, puxa, mas será que é verdade? Tá, mas que expressão é essa que ele utilizou? Essa expressão é uma expressão jornalística ou é uma expressão política-ideológica, né? Então, quando alguém vê assim, ah, pois é, porque os atos golpistas... Ih, tá, já sei qual é a opinião do rapaz. Os atos golpistas de 8 de janeiro... Não, os atos de 8 de janeiro. Essa é a definição que eu dou. Quando vê com atos golpistas... Ou então, ah, o fulano é de extrema-direita. Como extrema-direita? É de direita. Extrema de direita é fascista, terrorista, enfim. Assim como extrema-esquerda é fascista, terrorista, que tenta matar candidatos. Sim, isso é extrema-esquerda. Bom, deputado, Vitorino, vou já começar por aí, vamos tentar ir num jogo rápido. Só para dar uma saudação, o Lino Araújo está do teu lado, quem está nos acompanhando nos imagens também. O Lino é um dos pré-candidatos, hoje é pré-candidato a vereador, tem convenção e tudo mais. Mas também para apoiar essa... É o meu nome. É o teu nome em Farroupilha. É o meu nome aqui em Farroupilha, é o Lino Araújo. Primeiro que conheço a pessoa. E eu sou extremamente criterioso na hora de apoio. A gente recebe, assim, semanalmente, dezenas de pedidos de apoio lá no gabinete e a gente faz uma triagem muito, mas muito rigorosa. Independente de triagem, o Lino já é conhecido, já é amigo nosso de longa data e é uma pessoa de mãos limpas. E como é importante a gente ter na política pessoas de mãos limpas. Então, o meu nome em Farroupilha é o Lino Araújo. Lino, só um recado rápido aí, boa tarde. Obrigado por ter esse presente, estar com o Vitorino com a gente aqui no estúdio. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. É um privilégio, né, ser apoiado pelo Vitorino aí, né. A gente procura sempre fazer o bem, né, para todas as pessoas aí, sempre nos movimentos e nas reivindicações que a gente faz, né. Então é um reconhecimento que vem de longe, né. Então eu agradeço de coração mesmo, né. Embora pré-candidato não tenha toda essa regra aí direto, mas em cima disso, eu vou te jogando a gosto. Eu tenho outro pré-candidato aqui. Também? E esse eu confio também, o sargento Marcelo Marques, que é meu braço direito. E esse se não andasse na linha, a gente já teria problema, porque ele anda comigo o tempo todo, meu braço direito. Conheço a conduta, ex-militar, um homem que tem uma história absolutamente ilibada. Pré-candidato em Porto Alegre é vereador também, né, Marcelo? É isso aí, estamos aí com o apoio do deputado Gustavo Vitorino, né. Como ele falou, trabalho com ele já há um ano e meio, me conhece. Foi uma das grandes amizades que a política me trouxe. Eu já conheci ele, famoso da TV, mas depois que eu me aproximei, aí a gente virou praticamente irmão aí. Respiro Vitorino 24 horas aí, com certeza. E com apoio exclusivo dele em Porto Alegre. Quer me permita, eu só não teve também ligação com o deputado Zucco também? Exatamente, eu trabalhei com o deputado Zucco. Bem acompanhado, né? Sim, o deputado Zucco me lançou na política e o Vitorino está me lapidando, né. Só trabalhei com cara fraco, né, os dois mais votados do estado federal. Bom, mas vamos jogando aqui, deputado Vitorino, por causa do tempo, que o senhor conhece bem também. O senhor falava há pouco de mãos limpas, de políticos e dois pré-candidatos aqui. Também te acompanhando, a gente ouvia recentemente, 20% dos deputados federais ou senadores têm problema com a justiça, é muita gente, hein? É muita gente. E daí a gente entende por que que quando existe votação polêmica lá, envolvendo decisões judiciais ou envolvendo contrariedade a tribunais superiores, rapaziada amarela, né? Tem medo, eles têm medo. Porque a gente sabe que... Então tem rabo preso direto, né? Direto, isso, isso. Não é rabo preso, é rabo amarrado, pregado e tudo. Porque a gente sabe, qualquer um deles que se levantar contra o sistema, aquele processo que está lá embaixo na pilha, ele vem para cima e em uma semana ou duas ele vai ser julgado. A gente viu, por exemplo, o caso do Arthur Lira, por exemplo, ações lá em Alagoas envolvendo o Arthur Lira e a família dele. Ele, quando esteve do lado do governo, apoiou algumas decisões do governo. As ações contra ele lá andaram, foram julgadas, indeferidas, arquivadas, enfim. Infelizmente, a política no Brasil está desse jeito. Aí o porquê que eu destaco. A importância de se votar em pessoas de mãos limpas. Por isso, já que tem licenciando, que a gente, embora o eleitor muitas vezes vai na corrida, mas cada vez mais bem orientado e estudando também. Dá uma olhadinha nessa moçada que vai ser candidata aí, tanto para o Legislativo como para o Executivo também. É, a gente começa a puxar o fio da miada e encontra muita incongruência. O que que é? O sujeito, há dois anos atrás, estava com uma bandeira do PT na mão, agora anda com a camisa Bolsonaro. Não, né? E a recíproca é verdadeira. Gente que, há dois anos atrás, votava no 22 com a camisa do Bolsonaro e agora está se aliando ao PT. E isso precisa ser rejeitado. Como é que você, há um ano e meio, dois anos atrás, estava ao lado de Bolsonaro e menos de dois anos depois, você se alia ao principal adversário do Bolsonaro, que é a extrema esquerda brasileira. Então, essas pessoas precisam ser, evidentemente, recheçadas. Mas em cima aqui disso, deputado, a sua opinião é importante, a sua resposta. pergunta, em Farroupilha, o teu partido republicano, está do lado do PT, do PSB, União Brasil, partidos PC do B. Olha pra minha cara ver se eu estou feliz. É a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em Porto Alegre, vou ligar pro Carlos Gomes, presidente do Republicano, vou perguntar pra ele, o que que está acontecendo? Mas tem um aval, desde que ele esteve aqui, ele estava junto, inclusive. Ah, ele veio junto? Já deu o aval. Ah, deu o aval? Que maravilha. Ele disse que cada cidade, cada município tem a sua realidade. Essa é o tipo do pretexto utilizado pra quem não quer ter linearidade ou coerência. Respeitosamente, eu tenho posição absolutamente contrária do presidente do meu partido, porque eu acho que tem que haver, no mínimo, respeito com eleitores. O republicano não pode ser um partido que se anuncia como, ah, o verdadeiro partido conservador brasileiro. E esse ali é o PT? Um partido que é a favor do aborto? Que aceita menina de 9 anos dividindo banheira com um angolão de 14? O que que é isso? O que que é isso? Respeitosamente, se o presidente Carlos Gomes assumiu essa postura, eu só tenho a lamentar e pedir desculpas àqueles que votaram em mim. E garanto a vocês, eu não tenho como mudar esse cenário. Até março de 2026, por força de lei, eu não tenho como mudar esse cenário. Mas tudo isso vai ser levado em consideração. No caso em Farroupilho, o senhor está abrindo um pré-candidato ainda, o Lino Araújo, e também no caso ao Executivo, o senhor não apoiaria naturalmente? Não, não, não. Meu apoio aqui é o Feltrin. O prefeito Fabiano Feltrin, se ele decidir ir, né? É o meu candidato. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, pela competência, pela seriedade do Fabiano Feltrin. Dedico a ele a mesma admiração e o mesmo respeito que eu tenho pelo Lino, porque são pessoas que eu conheço, que têm dignidade. Eu nunca vou ver o Fabiano Feltrin com uma bandeira vermelha na mão. Eu tenho certeza que nunca vou ver o Lino, da mesma forma, com uma bandeira vermelha na mão. Então, eu repudio veementemente a postura do meu partido, aqui em Farroupilha, e pode ter certeza, o meu apoio será, em caso de candidatura, ao prefeito Fabiano Feltrin e ao Lino. Deixa eu ir seguindo, deputado Vitorino, o senhor também se manifestou. Lula, deixa o dinheiro aqui, que a gente em dois e três anos, três anos, recupera o Rio Grande do Sul. A frase mais ou menos é sua nesse sentido aí. Em cima do que a gente manda para Brasília e em cima que eles devolvem para a gente, um comentário aí. Nós mandamos, em média, entre 60 e 70 bilhões, nós arrecadamos. E recebemos... Só repete para o ouvinte, 50... Entre 60 e 70 bilhões. E nós recebemos de volta, de Brasília, alguma coisa em torno de 15 a 20 bilhões de investimentos. Ou seja, se tira da economia do Rio Grande do Sul, se tira do bolso dos gaúchos de 40 a 50 bilhões de reais por ano. E aí eu pergunto. Por que o governo federal se recusa a mandar dinheiro para cá, fundo perdido? Só está fazendo anúncio espetaculoso envolvendo bancos e financiamento. Eu não quero financiamento. Eu não quero financiamento. Eu quero que os ouvintes da Rádio Espaço entendam. Nós não precisamos financiamento. Financiamento eu vou no banco da esquina ali e tenho. Eu quero é dinheiro a fundo perdido para recuperar um Estado destruído pela maior catástrofe climática da história brasileira. E uma das maiores da história do mundo. Precipitações pluviométricas acima de 300 milímetros. Cidades inteiras destruídas. E o governo federal vem me oferecer financiamento ou vai ter o auxílio-reconstrução. O auxílio-reconstrução teve orçado em 1 bilhão e 200 milhões de reais. 1 bilhão e 200 milhões. Você sabe quanto está orçado para os artistas pela Lei Rouanet? 16 bilhões. Ou seja, o governo compra apoio da imprensa mestrada, compra apoio da classe artística e um Estado agonizando, como o do Rio Grande do Sul, o governo federal vira as costas e faz propaganda na televisão. Na carona, terça-feira que vem, deixa eu conferir, dia 25, vai ser um dia fundamental para saber quem é quem. É o futuro do Rio Grande do Sul sendo decidido na próxima terça-feira. E aí vão cair as máscaras. A gente vai saber até que ponto estão ao lado do Rio Grande do Sul ou não. Porque tem muito gaúcho, muito gaúcho, que ideologicamente está defendendo a causa e está virando as costas para os seus eleitores e para o Rio Grande do Sul. Porque, veja você, foram sete parlamentares federais gaúchos que votaram contra o perdão da dívida por três anos. E você acha que essas pessoas merecem voto de algum cidadão gaúcho? E se o cidadão gaúcho votar nessas pessoas, você acha que esse cidadão merece algum tipo de ajuda? Porque a lei da compensação, ela precisa ser levada em consideração. Vocês, vocês eleitores que estão nos ouvindo aqui para o Espaço FM, vocês são responsáveis por aquilo que vocês cultivam. Tem uma frase de um filme, John Wick, que eu acho bem interessante. Ele disse, ele classifica as ações como consequências. O seu voto traz consequências. Então, não adianta ficar reclamando, não adianta dar uma olhadinha em quem é que você votou nas últimas eleições. E aí, veja se você tem o direito de estufar o peito e gritar, eu quero ajuda. Terça-feira, no caso, é o Supremo que está... Reunião no Supremo vai ser no gabinete do ministro Luiz Fux. É uma audiência de conciliação entre o titular da ação, que é a OBRS, que vai se fazer representada por muita gente. Inclusive, eu acho que o próprio governador vai, embora ele ainda não tenha confirmado. E o réu, que é a União, porque se entende que a dívida do Rio Grande do Sul já foi paga. E tem duas perícias de peritos do STF nos autos dizendo que já foi paga. Então, a gente vai saber na terça-feira quem vai sentar à mesa e de que lado estão. Eu estou muito curioso de saber qual vai ser a postura do PT, o partido que, inacreditável, republicanos aqui em Farroupilha estão se aliando. Dando uma guinada para a questão do Salgado Filho, porque de repente a gente fala, aqui mesmo no interior, pouco, a gente está com Caxias agora, teve o assalto essa semana, enfim, a fragilidade toda na segurança. Salgado Filho abre, na sua opinião, recomeça o trabalho nesse ano ou de uma forma precária nos próximos meses? Olha, a gente gostaria que reabrisse... É, porque o Salgado Filho hoje é o gargalo econômico do Rio Grande do Sul. A região serrana e a região das Hortências estão sofrendo muito. O turismo está paralisado aqui. Então, sem o aeroporto de Salgado Filho, nós não temos operações normais. O aeroporto de Caxias não consegue suprir um quinto das operações do aeroporto de Porto Alegre, do aeroporto de Salgado Filho. Então, a primeira coisa hoje que nós precisamos é liberar o Salgado Filho. Dentro de 30 dias, a gente vai ter os laudos finais. Mas ontem, uma boa notícia, oito aeronaves já decolaram do Salgado Filho. Aeronaves que estavam em hangares, aeronaves em recuperação, enfim. E aproveitar para mandar um recado para duas senhoras, uma emissora de rádio lá em Porto Alegre, que disse que eu não estava preocupado com a vida dos pilotos dos aviões de carga. Só porque eu disse, e é a verdade, que as primeiras aeronaves em pistas novas ou aeroportos reformados são de aviões de carga, porque eles vêm com carga máxima para testar a pista. Claro que a pista é depois de liberada, tecnicamente, mas mesmo assim, por uma questão de segurança, por conta do capeamento da pista. Esses aviões com carga máxima, e são aviões de carga. Aí duas senhoras de uma emissora de rádio lá em Porto Alegre disseram que o deputado Vitorino não está preocupado com a vida dos pilotos. É gente que não tem o que fazer, né? Ou pelo menos não tem o que dizer no rádio para fazer gracinha. Mas, o aeroporto de Salgado Filho é fundamental. Acredito que, em 30 dias, com os laudos dando ok para a pista do aeroporto de Salgado Filho, que já começa informalmente a ser testada, tanto que a decolagem dos oito aviões ontem foi uma prova disso, nós teremos mais 60 dias, 60, 90 dias, para que toda a operação passe para o segundo e terceiro andar. Com isso, ficaria isolado o primeiro andar para as obras de recuperação, e a operação normal ficaria no segundo e terceiro andar. A gente certamente voltaria a ter oxigênio no nosso sistema turístico e, de resto, na nossa economia. Nas os três meses, por aí? No mínimo. Mas já seria bom, porque queriam só em dezembro ou janeiro do ano que vem, né? Três meses seria agosto, setembro e outubro está de volta. Vamos torcer. Julho, agosto, setembro. Final de setembro, início de outubro. Se tudo correr bem, nós dependemos dos laudos envolvendo a análise da pista. Porque o problema não é a decolagem. Eu preciso jogar uma água fria nessa história. O problema é o pouso. Quando você larga uma aeronave em uma pista, você larga com 2.3 G de tração. Então, uma aeronave com 50 toneladas, o impacto dela na pista provoca um aumento de 115, para 115 toneladas. É como se você jogasse 115 toneladas. Então, assim, não sei se eu fiz o cálculo certo. Fiz 2.3, é isso mesmo. Então, você, uma aeronave de 50 toneladas, você larga ela na pista, o impacto dela na pista é de 115 toneladas. Então, nesse momento, é preciso a gente entender que o problema é o pouso, não a decolagem. Mas a decolagem já serviu para se verificar as crostas, serviu para se verificar a condição do asfalto, se houve descolamento, se as ranhuras estão adequadamente dando vazão à água. Uma série de fatores que começam a ser avaliados. Então, o que eu quero, de verdade, é que liberem a pista e a gente consiga operações. Mesmo que seja exclusivamente de urnas. Porque o sistema ELS também é o calcanhar de Aquiles. Falando em aeroporto, questão de PCC agindo já com tanta força. Isso aqui se fala em PCC, talvez não seja. O que eu quis dizer em Caxias essa semana? Muito triste o que a gente viu. E o que a gente viu é que o país, a segurança do nosso país está degenerando. As grandes organizações criminosas, que hoje ocupam gabinetes com ar refrigerado e gravata, elas estão ganhando força. Ganhando força, muita, muita força, operando em todo o país. Isso, o PCC cresceu. É uma das maiores organizações criminosas da América Latina. Se equipara, inclusive, aos grandes cartéis de droga. E se nós não tomarmos uma atitude, vai piorar. Agora, você ouve as pessoas em Brasília. Ouve ilustres ministros do STF dizendo que, ah, o desencarceramento. Aí, bota um ministro na Justiça, um ex-ministro do STF, que é a favor do desencarceramento. Esse que morreu lá já tinha sete ou oito pedidos de prisão, não sei quantos anos de condenação, e estava solto. Então, assim, não adianta a polícia prender. A polícia prende. Aí, vai lá um bom advogado, movido a muito dinheiro, e acaba soltando o sujeito, utilizando brechas na lei. Os juízes estão cada vez mais acovardados, porque eles entendem que é direito do preso. Por exemplo, saidinha. Saidinha não é direito do preso. Não é direito. É benefício. Está bem claro na lei. Aí, tem juiz que dá uma varada de soltura, concedo o direito de... Não, não! Não é direito, é benefício. Progressão de regime. Progressão de regime. Isso é uma bobagem que tem que acabar no Brasil. Ah, não, mas o aspecto social. Que aspecto social? A gente está vendo o aspecto social. A lei penal brasileira é uma das mais benéficas do mundo. Aqui é o paraíso da bandidagem, do crime. Melhorou a condição social? Melhorou a violência urbana? Não, não melhorou. Melhorou no último governo, daquele malvadão, que autorizou o cidadão a ter arma e caiu mais de 30% da criminalidade no Brasil. É o cidadão fazendo por ele mesmo. Mas esse governo que está aí, além de criar essa liberalidade que virou libertinagem, ainda proíbe o cidadão de se defender. O caminho, infelizmente, é ruim. Felino, muito obrigado, deputado, aqui pela presença. Algo que faltou nesse jogo rápido? Algum assunto até ligado à serra? O seu trabalho na Assembleia sempre é bom também? Eu quero dizer pra vocês que vocês continuam fazendo os melhores vinhos, melhores fumantes do mundo. E eu sou apaixonado por essa região. E se Deus quiser, saio daqui agora para maldades gastronômicas. Bom proveito aí, deputado, obrigado. Um abraço, querido. Um abraço, querido. Agradecer aqui o Lino por esse presente, ter ouvido o Lino ao vivo aqui no estúdio, sempre é melhor, aqui muito bom. Marcelo Marques, sargento Marcelo Marques. E aqui também Aline, muito obrigado Aline. Deputado, privilégio e continuo assim que é necessário. Toda a sua equipe da Rádio Espaço FM, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade e um bom final de semana a todos. A Rádio Espaço FM